Fala galeria e beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui numa conta aí que eu criei, né? Não sei que horas eu criei, mas eu criei ela. E agora eu vou estar utilizando aí três códigos, tá? Que lançaram hoje, dia... Espera aí, deixa eu ver no outro celular. Que tem e-mail ali, pode ser importante. Eu não sei ver o dia. Ah tá. Sexta-feira, 22 de julho, 5 e 40. Né? Então, vamos lá. Meu Deus do céu, só desliguei o ventilador e já tô derretendo, tá? Então vamos lá. É... Eu acabei postando um código, certo? Eu postei um código no canal. É... Só que... Porque lançou, eu postei logo o código. Tanto que o vídeo foi tipo... Sei lá, 9 horas da manhã. Né? Só que logo em seguida lançaram outros. Aí eu falei, ah, não. Vou esperar... Pra ver se não vai lançar mais. E aí eu posto só de uma vez. E dito é certo. No total foram lançados três hoje. Então eu vou estar trazendo aí... É... Os códigos. Né? Ih, eu acho que lançou quatro. Né? Então, vamos lá. É... Usar os códigos. É... Pra você usar o código, você vem no avatar, vem definições. E vai em resgate de código. Aí você coloca aqui... 2277, é isso? Tá vendo? Nem sempre dá pra confiar no que eles postam lá. Ó. Ceia 2277. Eu coloquei, mas não foi. Né? A galera gosta de trolar. Ceia 2277. Mas não custa nada tentar. Então agora vamos pros três códigos que eu prometi. Beleza? O primeiro é esse aqui. Ceia 99. Certo? Agora o segundo aqui. Ceia... Ceia... Não... Eita, eu acho que já foi. Ceia 88. Certo? E agora a gente vai pro último código que foi lançado. Bora ver se eu acerto. Ceia 1111. Pronto. Tá. Foram três personagens e três... Três vezes 66 diamantes. Né? É bom, tá? Porque veio personagem de vento. E eu tô precisando de personagem de vento. Quem viu o vídeo... É... Sabe que eu tô precisando. Né? Então agora vocês... Viram... É... É mesmo com um prêmiozinho... Meia... Bum... Mas... É importante. Vamos colocar aqui esse código aqui também, ó. One... Week... One... One... Week... Gift... Acho que esse eu não usei. Dito certo. Não usei. Ah... Vamos lá. Fazer uma invocação aqui. Oh... Já tem demais aqui. Vamos ver que vai vir um saga agora, galera. Finalmente eu vi um saga. Eu nunca ganhei um saga. E é agora. Hum... Alguete. Alguete é top. Tá. Muito bom. Vamos lá. Vem. Vem, saga. Vem. Tô sentindo. Cheirinho de saga, ó. Vocês conseguem sentir? O cheiro do saga? Eu tô sentindo. Ou pode ser o... A comida queimando. Mas... Acho que é o saga. Né? Veio o Cerebelo. Ok. Tá. Então não veio nada aqui. Então vamos pra minha conta principal, né? Veio o Dante aí, mas... Hum... Vamos lá. Vamos pra minha conta principal. Porque eu tenho que usar o código. Relacionar servidor. Pega os dois. Eu tenho que usar os códigos lá. Eu não sei quais códigos eu já usei. Mas eu acho que o... O... O Cerebelo 1111 eu não usei, né? Então... Vamos lá. Tenho quase certeza que... Não. Cerebelo 1111 eu não usei. Mas o outro eu não sei. Cerebelo 1111. Pronto. Ah, droga. Ceia 1111. Foi. Agora o outro. Ceia 8. O 8. Eu não sei se eu já usei. É, também não usei. Ótimo. Peguei aqui. Esses personagens. E agora a gente vai ver... Aqui. Agora eu tenho um Ceia para evoluir. Ó. E era só o que eu precisava, tá galera? Eu acho. Não, não. Na verdade eu preciso de muita coisa. Não, não. Isso já é suficiente. Eu posso usar o Ceia. Né? Eu posso fazer um Ceia. Evoluir usando Ceia. Pode ser. Acho que é uma boa. Pronto. Aí eu evoluo outra Ceia. Foi. Aí eu evoluo aqui, ó. Tá. Então. Agora eu posso evoluir. Para o Doku. Para o Dokuzão. É. Vai ficar show. Mas eu não vou usar agora. Vou upar depois. Né? Vou gravar um vídeo. Só para mostrar o Dokuzão. Olha. Eu tenho o Ceia. O Ceia maligno. Ah, mano. Eu sempre vou chamar de Ceia. Desculpa. Pegas o Negro. Aí tem o Iki normal. Tem o Iki do Mangá, né? O Iki. O Iki douradinho. O Iki vermelhinho. Tá. Acho que é só isso aqui, né? 3 mil. Será que eu vou pegar o negócio difícil, né? Aí, esqueci disso. Não posso esquecer disso. Caramba. Não posso esquecer disso. E eu esqueci. Pronto. as missões. Tem isso aqui também. Aceite meu presente. Aceito. É presente. Já. O que? Como assim numa... Eu comprei comida pra ti e já tu já... Não é possível que tu já comeu tudo. Bicho bruto. Pronto. Agora foi. Como é que tá minhas figurinhas? Misty tá indo. Cavaleiro do Mar tá difícil. Mas é isso. Tá? Então... É isso, galera. Muito obrigado. Não se esquece de se inscrever no canal. E deixar aquele like. E até a próxima. Tchau.